Desenvolve, 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 Curupi! Os cursos ofertados pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano ele é ofertado para a população gratuitamente. A Prefeitura fez um contrato, o Sistema S, para realizar esses cursos de qualificação profissional. Através da qualificação profissional, ela oportuniza o cidadão a ter melhores condições de ser inserido no mercado de trabalho. Aqui, por exemplo, nós estamos vendo e estamos realizando um curso de mecânico de motocicleta. Eles estão muito focados no curso, muitos queriam ter essa oportunidade. São pessoas que me surpreenderam com a atenção. Ajuda muita gente que não tem profissão, quem tiver interesse de aprender alguma coisa, é oportunidade. Nós temos feito um monitoramento após a realização dos cursos. Temos visto já vários cases de sucesso, pessoas que já abriram o seu próprio ateliê, por exemplo, alunos que fizeram o curso de corte e costura, que já estão costurando para fora, que abriram o seu próprio ateliê. Comecei aqui com as minhas roupas sob medida e os véus. Hoje eu já presto serviço para outras pessoas que não têm como ter a base da costura. E hoje, graças a esse curso, eu consegui montar a minha confecção. Então a gente tem essa preocupação também de estar acompanhando e estar também indicando essas pessoas para o mercado de trabalho, que seja através de parcerias com o CINE, através da sala do empreendedor também. Depois que eu comecei a fazer o curso, eu fui promovida na operadora de caixa, que era o curso que eu estava fazendo, então eu já estava me aprimorando para conseguir essa vaga. Receber cursos gratuitos e cursos de qualidade, então a população, elas estão tendo a oportunidade de se qualificar gratuitamente e cursos de excelente qualidade. Quando eu vi o anúncio no WhatsApp, no grupo de WhatsApp, e aí eu já corri atrás para poder tentar fazer o curso e conseguir. Eu passei a me interessar e daí então eu passei a buscar e quando surgiu essa oportunidade aqui da prefeitura, parceria com o CINE, aí eu quis muito fazer. Está dando oportunidade para aquelas pessoas que sempre quiseram se profissionalizar, mas muitas vezes não tinham poder aquisitivo para estar pagando, curteando esse curso. Meu sentimento é de gratidão e de satisfação em poder participar de uma gestão que pensa no outro, que pensa na qualificação profissional como ingresso para um mercado de trabalho. É lógico que quando a gente investe em qualificação, todos ganham, o mercado ganha e a pessoa também ganha. Eu tenho uma grata satisfação de fazer parte dessa gestão e de certa forma poder ter contribuído também com o meu trabalho para que a gente tivesse vários cases de sucesso. Gurupi, a capital da amizade e da prosperidade.